Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre um exemplo de acoplamento mecânico-acústico. A gente vai fazer dois exemplos ao longo desse capítulo para a gente se acostumar mais aos exercícios que vocês vão ter. Então, vamos lá. O que eu quero modelar na aula de hoje seria exatamente esse sistema aqui, que a gente tem um pistão inserido num baffle infinito. Então, a gente tem aqui o nosso pistão, que tem a sua massa, a parte imóvel ali, conectada a um elemento elástico, que vai ter um amortecimento e uma compliança, uma rigidez de mola. E esse elemento elástico conecta a massa na carcaça, na parte imóvel do meu sistema. E essa carcaça aqui desse sistema está colocada num baffle infinito, de forma que a gente vai ter uma impedância de radiação acústica associada a esse sistema, que é forçada a vibrar por uma força mecânica ali. Então, a gente pode, só para ir para o nosso quadro, para a gente ter, a gente já resolveu esse tipo de sistema no passado, pelo menos a parte mecânica. Então, qual é a estratégia aqui? A gente vai resolver a parte mecânica, vai resolver a parte acústica e vai acoplar a parte mecânica à parte acústica por meio de um transformador. Então, a gente tem esse nosso sistema aqui conectado ali num baffle infinito. Então, ele está aqui num baffle infinito. Então, tudo que ele radia para frente nos importa. Tudo que ele radia para trás não vai nos importar. A gente vai estar excluindo ali a traseira do alto-falante por causa da presença desse baffle infinito aqui. Então, aqui a gente tem o nosso baffle. Certo? Baffle rígido infinito. Beleza. Então, associado a esse baffle infinito, a gente vai ter aqui uma impedância de radiação acústica. Certo? Beleza. Então, a gente pode refazer um pouco o exercício de tentar determinar o circuito mecânico, que eu já determinei em outras aulas. Então, se você tiver dúvidas do passo a passo, por favor, vá assistir a aula que a gente aborda esse exemplo. Mas eu vou só fazer uma recapitulação breve aqui. Então, a gente tem o algoritmo ali para a parte mecânica. Primeira parte, encontrar o referencial estático do meu sistema, que está aqui na carcaça. Certo? Segundo, marcar um ponto para cada local do sistema que vai ter uma velocidade distinta. Então, a gente vai ter este pontinho aqui, V1. Certo? Que é a velocidade da massa. Lembrando que a mola se move com a mesma velocidade da massa. Então, a gente vai ter para cada ponto designar uma velocidade Vn. Então, eu designei o V0 para a carcaça e o V1 para a massa. Então, eu já fiz isso. E aí, eu vou inserir uma linha horizontal para cada ponto marcado no item anterior. Então, se eu for lá no meu quadro, a gente vai ter essas duas linhas horizontais aqui do V1 e do V0. E aí, o que me resta é inserir os elementos do meu circuito. Então, eu vou desenhar o pré-circuito, que é inserir o símbolo apropriado de cada componente, verticalmente entre essas linhas horizontais, que representam as velocidades dos terminais de cada componente. E depois, eu vou inserir a linha de força, que é inserida geralmente entre a aplicação, o terminal de aplicação e o terminal V0. Então, eu vou fazer esses passos 4 e 5 aqui com vocês. Então, a gente tem aqui a massa inserida entre o V1 e o V0, a compreensa também entre o V1 e o V0 e o amortecimento entre o V1 e o V0. E aí, a força também entre o terminal de aplicação, que é o V1 e o V0. Lembrando que esse circuito é dado em analogia inversa. E em analogia inversa, a gente tem esses elementos todos em paralelo. A gente tem a força sendo equivalente a uma corrente, a massa equivalente a um capacitor, a compreensa equivalente a um indutor e o amortecimento equivalente a um resistor inverso. E aí, a gente pode passar esse circuito aqui para a analogia mecânica direta para a gente fazer depois o acoplamento mecânico direto com o acústico direto. Então, a gente vai ter todos esses elementos em paralelo aqui, virando elementos em série. Então, a nossa força se torna uma fonte de tensão. Então, a massa, um indutor. Por exemplo, a mola e o amortecimento um resistor. Certo? E se a gente for lembrar lá de sistemas de 1 grau de liberdade, a gente vai ver que a frequência de ressonância desse sistema é aquele raiz de K sobre M. Então, a gente vai ter 1 sub 2π raiz quadrada de 1 sobre a compreensa, que é o K, pela massa. Certo? Então, a gente tem essa frequência de ressonância do meu sistema. Eu quero que vocês mantenham isso em mente. Beleza. Então, a gente definiu ali o circuito acústico desse meu sistema. Agora, a gente pode definir o circuito... Desculpa, a gente definiu o circuito mecânico. Agora, a gente vai definir o circuito acústico desse meu sistema. Então, a gente tem aqui o nosso pistão do válvulo infinito. A gente vai esquecer agora tudo que é a parte mecânica. E a gente vai focar no circuito acústico. Então, o meu circuito acústico tem unicamente a impedância de radiação. Não tenho compreensão, não tenho nada. Então, eu nem preciso fazer aquele algoritmo do circuito acústico para resolver o circuito acústico. Certo? Eu simplesmente vou partir ali de uma impedância de radiação que o nosso circuito acústico, então, vai ser... Vou colocar aqui aberto, porque vai ser um transformador associado. E a gente vai ter aqui a nossa impedância de radiação. Vou colocar uma impedância genérica aqui. Equivalente. Complexa e variável com a frequência. Então, vou colocar aqui a minha impedância de radiação do pistão no bafo infinito, que a gente já aprendeu a calcular aulas atrás. E essa impedância de radiação, só para ser bastante completa, ela vai ser complexa e variável com a frequência. E a gente tem aquele circuitinho equivalente que a gente usa para simular lá no SPICE. Certo? Então, maravilha. A gente definiu o circuito mecânico e definiu o circuito acústico. Agora, a gente faz o acoplamento dessas duas partes. Então, vamos voltar no quadro. A gente tem aqui o nosso circuito mecânico. A gente já definiu o nosso circuito acústico com a nossa impedância de radiação. E o acoplamento, a gente já aprendeu a fazer na aula anterior, é feito por um transformador. Então, vou desenhar o meu transformador aqui. A gente ficou meio fora de escala, só. Peço desculpas com o desenho, mas dá para todo mundo entender. E a relação de transformação é a área do meu alto-falante, a área efetiva de radiação do meu alto-falante, para 1. Certo? Então, a gente tem esse transformador acoplando o lado mecânico em analogia direta com o lado acústico em analogia direta. Certo? Esse é o circuito deste sistema, o circuito eletroacústico deste sistema. Certo? E aí, se eu referenciar, ou seja, for eliminar esse transformador da jogada e for calcular uma impedância, a gente pode notar também aqui que a gente vai ter a velocidade de vibração do meu diafragma, do meu alto-falante. E aqui, associada a essa velocidade de vibração, a gente vai ter uma velocidade de volume. Então, é essa velocidade de vibração aqui que causa a velocidade de volume do lado acústico. E manter em mente qual velocidade de vibração causa a velocidade de volume ajuda muito a gente a fazer esse acoplamento. E a gente vai ver depois sistemas mais complexos no qual manter isso em mente é importante. Mas, se a gente referenciar agora o circuito, eliminar o transformador aqui da jogada e calcular a impedância mecânica, então, vou referenciar o lado acústico para o lado mecânico, e aí a gente pode calcular a impedância equivalente, que é a série disso aqui tudo, da impedância mecânica com a impedância acústica. Então, a gente vai ter um j ômega mm mais um rm mais um j ômega cm e aí eu tenho a parte acústica ali. Se eu escrevesse simplesmente a impedância de radiação, estaria errado porque eu tenho uma impedância acústica. Então, eu tenho que referenciá-la para o lado mecânico e eu posso fazer isso simplesmente usando a relação de transformação S², certo? E aí a gente tem a impedância equivalente do meu circuito. Note que essa impedância equivalente leva em conta tanto o lado mecânico quanto o lado acústico. A gente vai ver isso nos transdutores, isso se torna mais ainda complexo e relativamente elegante e interessante. Beleza? Joia! Então, o que a gente vai fazer agora na sequência? Nós vamos a um notebook. Então, nós temos aqui o nosso notebook com acoplamento mecânico-acústico. Eu já importei aqui e defini a função que vai fazer a impedância de radiação do pistão no bafo infinito, que a gente já discutiu em aulas passadas. E eu tenho aqui o exemplo 1 do pistão no bafo infinito com o circuito equivalente. Eu só aqui separei a impedância de radiação numa parte real e numa parte imaginária, mas ambas são variáveis com a frequência. E aqui eu fiz o referenciamento da parte acústica para o lado mecânico. Isso aqui está tal qual está na apostila. Talvez na aula eu tenha feito um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. E o que eu quero fazer? Para determinar, por exemplo, a pressão sonora que é causada por esse diafragma vibrante no bafo infinito. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero determinar a velocidade de vibração do meu alto-falante, do meu sistema mecânico. E com essa velocidade de vibração, eu vou contar a pressão sonora por essa expressão. Essa expressão aqui vale para a incidência normal. Ela está no capítulo 3 da nossa apostila. Mas a gente pode, a partir de uma distância R do raio do pistão e da velocidade de vibração, determinar qual é a pressão sonora causada pela vibração do cone. Então, o meu circuito acústico vai servir para determinar exatamente esta velocidade com respeito a essa força aqui. Então, eu boto uma força, por exemplo, de 1 N com fase zero e determino essa velocidade. Com essa velocidade, eu determino a pressão sonora. Então, eu criei essa funçãozinha só para calcular essa pressão sonora. E aí, a gente tem os dados acústicos da simulação. Então, eu tenho densidade, velocidade do som, o range de frequências, frequência angular, número de onda. E aqui eu tenho o meu pistão de 6 polegadas de raio. A área do pistão é isso aqui. Eu tenho a massa do pistão de 50 gramas, o amortecimento de 1,4 e a compliança de 0,001 m por N. Calculei a impedância de radiação do pistão do bafo infinito. Passei o raio, a frequência, as densidades e velocidade do som. E calculei aqui a impedância, desculpa, a frequência de ressonância mecânica do meu sistema. Vocês vão ver que é uma frequência de ressonância de cerca de 22,5 Hz. com esses dados. E aí, tenho aqui a minha impedância mecânica, que eu já mostrei ali no quadro, no quadro anterior. Então, a gente tem aqui os dados de entrada, força unitária, a velocidade com base ali na impedância equivalente, e eu calculei a pressão sonora a 1 metro de distância, com aquela função que eu tinha criado. E aí, a gente tem os plots aqui. Vocês vão observar que a velocidade, a magnitude da velocidade, ela tem uma ressonância, aqui exatamente em cerca de 22 Hz, que é a minha frequência de ressonância no meu sistema. E a pressão sonora, que é calculada ali a 1 metro, eu não plotei relativo ao 20 micropascal, peço desculpa, só plotei a magnitude da pressão sonora. Ela tem aqui uma ressonância ali também em 22 Hz, né? E depois ela se mantém constante. Lá em altíssima frequência, vocês observariam que a magnitude da pressão sonora decai por causa dos efeitos de inércia ali do alto-falante, né? A velocidade vai se tornar tão pequena que a magnitude vai cair. E no caso de um alto-falante prático, realista, essa pressão constante aqui ela só se mantém constante porque a força exercida na parte mecânica é constante neste caso. No caso de um alto-falante realista, essa força não vai ser constante. E aí a gente vai ter um outro efeito, que é a força exercida do lado mecânico, não ser constante com a frequência, vai causar um decaimento da pressão sonora também. Maravilha! Então a gente tem esse sistema, vocês depois podem alterar alterar os valores de massa, compliança, amortecimento e ver o que acontece na pressão sonora e na velocidade. E vocês vão observar efeitos de amortecimento, efeitos de mudança de frequência de ressonância, etc. Bom, por fim, acho que é legal mostrar esse circuito rapidamente no SPICE. Eu optei por fazer no notebook em mais detalhes para ter uma diversidade de ferramentas, né? De análise. então a gente tem esse mesmo circuito aqui, o lado mecânico e o lado acústico aqui no SPICE, tá? Eu optei por fazer o transformador dessa forma aqui, né? Então aqui está o meu, está ao contrário, né? Em vez de ser 1 para S, no caso, ao quadrado, então aqui está um S menos 1 ao quadrado. E eu fiz isso porque dependendo da relação de transformação que você usa no transformador e das grandezas envolvidas aqui nessa parte mecânica e na parte acústica, vocês podem notar que são grandezas muito diferentes, né? Na ordem de 10.000 e aqui na ordem de 10 a menos 2. Então dependendo dessas grandezas, numericamente o SPICE tem dificuldades de lidar com e de fazer os cálculos corretamente, tá? Então por isso que eu fiz esse teste aqui. Depois vocês podem fazer o teste ao contrário e observar essas diferenças, tá? Mas, enfim, a gente pode rodar esse circuito, né? E calcular, por exemplo, a velocidade e vocês vão observar que essa velocidade ela é muito similar a tá lá a frequência de 22 Hz, né? Se a gente voltar aqui no notebook, vocês vão exatamente observar que a ordem de grandeza é mais ou menos a mesma, né? E o circuito no SPICE consegue representar bem esse sistema. Tá bem? Bom, por hoje era isso, né? Eu encerro aqui com um circuitinho no SPICE. Na aula que vem a gente vai ver um alto-falante numa caixa e essa caixa tá no bafo infinito, tá bem? Só o circuito mecânico-acústico, tá? Até mais! E aí Vamos lá.